Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Franzoli Racing Preparações Hoje estou com a voz um pouco ruim devido ao sinal de semana de muita viagem, adrenalina nas competições de motocross que a gente participa Pessoal, lembra que o vídeo passado que eu falei para vocês sobre o aumento da pressão de combustível através do regulador de pressão? Então, hoje eu estou com uma FAN 160 2016 aqui e vou mostrar para vocês, para quem tem a FAN, identificar de forma mais fácil Pessoal, existem vários métodos que vocês podem estar adaptando, facilitando essa alteração Só que é o seguinte, para a gente ficar explicando 100% tudo aqui no vídeo É complicado, porque muitas motos às vezes tomam muito tempo e a gente não tem tempo de ficar filmando passo a passo Mas nada mais é do que encontrar o regulador de pressão Tem motos que tem ele externo e tem motos que tem ele interno O regulador de pressão interno esquece, não tem como você aumentar a pressão A não ser que você faça a chamada gambiarra E não é isso que eu vou trazer aqui no canal Esse sistema aqui, pessoal, é para você aumentar a pressão do bico injetor da linha de combustível Estrangulando, ou seja, diminuindo um pouco a vazão da mangueira de retorno Porque a bomba em funcionamento, vamos supor que ela consiga trabalhar Mandando 10 litros por minuto Com ela ligada Mas vocês acham que uma moto vai consumir 10 litros por minuto? Às vezes nem mesmo 10 ml por minuto Mas enfim, para vocês entenderem Se eu estrangulo o retorno Porque aqui já está voltando combustível Porque não está consumindo Eu estrangulando o retorno Eu consigo dar um pico de pressão maior na minha bomba E salientando novamente Franzoli, estraga Galera, eu já faço isso há muitos anos Já fiz em carro meu também Nunca tive problemas Mas se você tiver algum tipo de problema Ou às vezes a pessoa já está com um problema na moto Faz isso e acontece de estragar Vai achar que foi esse procedimento Mas de qualquer maneira A gente não se responsabiliza É livre para fazer quem quer Mas todo mundo que usa Gosta e aprova E não é à toa que todos os comentários lá embaixo De pessoas que fizeram Foi positivo, tá bom? Isso pode ser feito linha Honda Yamaha Nos carros também Muita gente coloca turbina em carro com injeção original Quando não havia recursos Ou se havia recursos Não havia dinheiro para investir numa injeção Ou numa reprogramação Muitos preparadores colocavam o bico Com um pouco mais de pressão Estrangulava o retorno Para aumentar um pouco A vazão dele Então é isso que eu quero passar para vocês É um procedimento básico Não faz milagre Mas resolve E qualquer 10, 20% de melhoria É ganho Para vocês que estão em cima da moto Beleza? Então acompanha aí Que é muito fácil Muito simples Rapaziada Aqui está a Fan 160 Aqui estou eu Essa moto Rapaziada Veio para a gente fazer apenas o acerto da injeção Tá? É... A reprogramação aqui do Atron Olha o que o cliente fez Ele trouxe Aqui na caixa do filtro de ar Né? O regulador de pressão Excelente Tá? Então aqui vem Combustível da linha Lá de cima da bomba Chega no regulador de pressão Ele vai para o bico Né? E o que sobra Volta para o tanque Como identificar as mangueiras? Tá? É... Não é difícil pessoal Você pode olhar Né? Muitas vezes Se vocês forem desmontar Vocês olhem lá do tanque Para ver qual vem Qual vai Ah, isso aqui vai para o bico Para vocês acharem o regulador de pressão E agora eu vou funcionar a moto E vou mostrar para vocês Como que ela engorda Ela já está toda acertada Mas vocês vão ver como ela engorda Quando eu pego a mangueira aqui E estrangulo Aumentando assim A... A pressão aqui no bico injetor Ou seja Esse bico aqui Ele pode injetar 20 ml Né? A... No teste de vazão Só que se eu aumentar a pressão Ele pode mandar 21, 22, 23 Né? Então Quanto mais bar Mais o bico vai Jogar para dentro Ó Liguei a moto O motor está frio Está esquentando Essa aqui ela vai morrer Porque eu vou estrangular o combustível Ó Ficou Voltou Beleza Não é essa, tá? Também não é essa Porque aqui está vindo Está entrando Aqui está indo para o bico Também não posso estrangular E o retorno Olha como deu excesso Ó Mostrando ao vivo E acordo para vocês Ó Chegou vazado no injetor Aqui ó Na mangueira Ó Olha lá rapaziada Será que aumenta a pressão Ou não Então não é isso Rapaziada Então como vocês puderam ver aí Como que aumenta A pressão ali na linha de combustível E consequentemente O bico manda mais combustível Ali ficou um detalhe Que a gente vai ter que Ajustar essa abraçadeira do cliente Porque provavelmente Pode ser que esteja frouxo E a dica que fica é essa Vai trabalhar com linha de combustível Use a mangueira adequada E a abraçadeira adequada Porque isso pode causar um incêndio Tá bom? Então é isso aí rapaziada Fiquem com Deus E aí